Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou Dan Ropes, não esquece de mais nada desse likezinho, desse joinha, se inscreve no canal E hoje vamos continuar aqui no rádio de Babyframe com o nosso Baruki Sobrevivência com o Barucão, será que ligo? Eita rapaz, vamos usar o vídeo primeiro? E aí vocês vão ver lá eu jogando E eu achei interessante, porque eu não joguei muito com o Baruki, gente, então me desculpa aí quem jogar com o Baruki há muito tempo Eu deixei eu jogando um pouquinho, acho que eu entendi um pouco essa build aqui, vamos lá A TN como sobrevivência, tá vendo? O que a gente vai fazer aqui? O Baruki, ele tem uma ult interessante, com seus limites desgastados, Baruki comanda o vento dos desertos para destruir ataques poderosos E seus punhos dos pés, o que eu percebi aqui, gente, ele tem um ângulo aqui, quer ver? Redução de dano, 40%, chance de status, 747% Olha a chance de status disso 747% Então rapaz, então vendo isso aqui Agora eu não tenho certeza, mas eu acho que ele usa a nossa milizinha aqui como referência Então eu estou usando aqui a nossa bala, que é a mais forte, tá vendo aqui, radiação Então meu status está com 55% O que eu fiz aqui? Então eu estou aqui, continue o Vload com Blood Rush, Berserkzinho Voltar esse Strike com Volcânico, tá vendo? Deixamos aqui um Radiação Pressure Point e também um pouco mais de alcance Show! E aí minha balinha aqui, tá? Está com dano corpo a corpo, chance de combo Ah, tá legal essa aqui, tá gente? Então aqui, qual que é a minha Azal? Tá? Está aqui, ó Ela é um golpeador bala, um punho laca e uma conexão Ekawana Wang, tá? O que eu fiz aqui, gente? Agora vamos falar sobre a build do Wukong, tá? Olha o que é legal isso aqui, ó Aplicação Serene Storm, né? Ó, Serene Storm, que é a Ush dele, ó Recebe 250% de chance de status e altera seu tipo de dano de acordo com a fraqueza dos inimigos Interessante isso, hein, gente? Quer dizer, ele sozinho altera o dano e mata? Eu acho que sim Aí eu joguei um Fury aqui, ó O que o Fury faz, ó No acento crítico, 60% de chance de 180% de dano no corpo a corpo As armas brancas durante 18 segundos Então imagina Esse Baruki com esse Arcane Mais esse Arcane aqui da Zal Tá? Que a Zal fala o que? É o seguinte, ó Ó, aplicar o efeito de status 50% de chance de causar 200% de dano da arma para inimigos dentro de 6 metros Quer dizer, então Rapaz Isso vai ser muito apelão Porque assim, o Baruki aqui, você vê a habilidade dele Nessa quarta aqui, ó lá Chance de status, 757% Eu nem sei o que aconteceu É o cúmulo, gente Eu acho E a passiva dele, ó Cada projétil evitado Ó Cada projétil evitado Cada inimigo atingido por Lung Ou desarmado Desgastará a limitação do Baruki E alimentará a tempestade interior Conforme a limitação do Baruki reduz Ele se torna 50% mais resistente ao dano Então ele é tanque Ele é tanque Tá? Então o Null Cadê qual que é o Null aqui? Que ele falou É esse aqui, ó Tá? É o Null ali, ó Então eu vou deixar esse Null aqui ativo Né? O bicho fica meio desorientado Pra reduzir menos Pra ter menos dano Tá vendo, ó Duração do sono Tá? Vou dar uma lida aqui, gente Tá? Então assim Sempre vou apertar o 3 Né? Vou usar o 2 Da vez em quando E o 4 Vou estar lutando Beleza? Então o Energiais vai ser bom Pra poder estar fazendo isso, tá? Joguei aqui o Blind Rage Pra ter mais força Também não Tá com a força aqui, ó Quase 300, rapaz Puxa Será que daria pra usar O Umbra? Daria pra usar o Umbra, hein, gente Hummm Mas aí iria forma pra caramba, hein Pra usar o Umbra aqui, gente Né? O que eu teria que fazer? Usaria o Vitality E o Extensify Aí tiraria isso aqui Ó Certo Beleza Intensify tá aqui Só que aqui, ó 8 16 É O que eu teria que ter? Eu teria que ter uma forma Umbra Pra jogar aqui, ó Né? Uma forma Umbra Aí poderia colocar o Vitality aqui, ó Ia ser show, hein? Ó quanto aumentaria aqui, ó Já aumentou 13,3 Ó, já aumentou isso aqui Mais a porcentagem vai ter aqui, né? Deixa eu tirar aqui pra vocês verem Aqui, ó Deixa eu ter aqui Isso aqui, ó Só pra gente ver quanto daria de força 324, ó Ia ser legal, hein? Ia ser legal isso aqui, hein? Quem tiver uma forma Umbra aí E quiser jogar Vai ser show, tá? Vou deixar aqui, ó Porque Como eu sou pobre Nessa conta aqui Eu não tenho Eu não tenho Tá? Mas se aqui funcionar Vamos lá, gente Então Sobrevivência Aproveitar aqui Tô com uma Celtrazinha Tô com o Viral aqui, ó Tá? Essa Celtra aqui Tô jogando já Um tempinho com ela Tá? Temos aqui também A Nukor Depois dá uma pausinha aqui, ó Radiação corrosiva O Riven Volto sempre falar Riven não tá valendo muito a pena Contei um ponto de Riven aqui, gente O Riven fica quase Relevante aqui, tá? É bem relevante A Azal Vocês viram lá E também o Naramon Pra tá usando o quê? Meu contador de combo Não cair Como eu tô usando a Uchi do Baruque Não vai ter diferença pra mim, tá, gente? Provavelmente eu não vou nem usar isso aqui Aqui Eu acho que eu não vou usar A Chuchuquinha, não Nossa, o que eu coloquei aqui? Ixi Tá Dá nem o Tchimaria Nem sei o que eu tava fazendo aqui, gente Mas tudo bem Vou tirar isso aqui Deixa eu deixar o Helios aqui Que vai ser mais eficaz Tá buildadinho, entendeu? E... O Helios O que eu tô usando com o Helios? Acho que foi esse daqui que eu tava usando Deixa eu ver se era isso que eu tava usando aqui O meu Helios Acho que tem nada Ah, filh Maria Isso aqui não tem nada Deixa eu... Pô, isso aqui, ó Isso aqui já tá buildado Beleza Ó, tem uns gladiator junto aqui E aqui no Helios tá Com o normal Ah, eu tô usando no trio, ó Tá, show Vou dar uma pausinha aqui Só pra botar um coisa pra recolher, ó Agora vamos ver o Baruque na sobrevivência O Baruque... Rapaz, ficou forte isso aqui, viu? Vamos lá Sobrevivência tá aqui, ó Yashiba Arriba E Arriba? Arriba? Parece que é Arriba ali Vamos fazer Arriba ali pra ver Lembra, gente Tem live aí de segunda a quatro e sexta, tá? Eu tô só me organizando com as lives aqui Que que minha cachorrinha tá com diabetes Agora eu comecei a colocar uns horários Tô começando a me organizar aqui Ela tem que tomar insulina de manhã e à noite Aí tava me atrapalhando Mas agora eu consegui colocar Sete da manhã Da alimentação pra ela E da insulina E agora Sete da noite também Do alimentação e do insulina sete e meia pra ela Então a live A gente vai começar agora a partir das oito Que é o tempo que eu tenho já livre, tá? Vamos lá Aqui eu vou apertar o três Tá? Vou usar sempre esse três aqui do barulho Olha só quantas flechinhas tem Oxi Tá gastando essa flechinha? Ah, vou usar flechinha aqui Vamos lá Não tenho muita mana aqui Vamos ver se consigo usar o quatro direto Vamos ver Primeiro deixa eu Pegar um pouco de mana Quatro Usou o quatro agora Vamos ver Rapaz Isso é uma porrada Que esse bicho dá Cadê? Cadê o bicho? Aqui, ó Olha Ah, olha o que interessante, gente O dano dele, ó Ele pega Ele tem um raio Tá? E ele pega a lua isso aqui, ó Ó Ele sai estraçalhando Ó E é dano, hein? Olha só Meio interessante Vou usar o dois aqui, ó Vai reduzir meu dano, né? E o dois, ó Deixa os bichos mais lentos, ó Usar o quatro agora aqui de novo Usando o dois de vez em quando, ó Tá? Você vai ter os bichos lá Adormecidos, né? E isso te protege, ó Ó Você vê que os bichos estão sendo pulverizados Ó lá Eles nem chegam perto de você, ó Vou usar o três aqui um pouquinho Ih, tô convidando pra fazer night wave aqui também, ó Vou usar o dois aqui, ó E por ser infestado Você vê que minha mana tá sempre, meu Suave ali, ó Rapaz Essa buildzinha aqui Eu tô quase colocando uma forma umbra Que eu não tenho Mas eu tenho na conta principal É, acho que na conta principal Eu vou fazer Um barucão desse aqui, viu? Ó Ó Ó, porque o alcance disso aqui É muito forte, ó Vê lá Ele vai andando Ó lá, o alcance, você vê não? Usei o dois agora, tá? Vou deixar os bichos dormindo um pouquinho E aqui, ó Saco de pancada dos bichos, ó Dá pra farmar, hein, gente? Dá pra farmar com essa build aqui também, viu? Vamos ver como ficaria depois de uma hora, né? Eu gosto de fazer sobrevivência de uma, duas horas E vou montar na conta baby lá um baruc desse, gente É, se me preparem, se me preparem Fazer um barucinho Porque como na outra conta eu tenho a possibilidade de colocar um hamish Aqui um Talvez eu tiraria um Eu vou dar uma lida depois no um Se influenciar na build também, né? Porque o barulho, ele parece ser bem completo, meu Meu, tá legal essa buildzinha, viu? Ó, eu fiquei brincando um pouquinho, acabou minha mana Mas ela está começando a repor, ó E quanto mais bichos tiver A morte é certa, olha lá O deficiente tá... Feio, não caiu, 38% Eu tô andando E fala, venha, venha pra porrada O bom que do aço Vem muito bichos, viu? Olha o alcance legal, hein? Olha o alcance aqui tem Dá o 3 de novo Usa o 2 É o 2 que eu não posso bobear muito O 2 que me dá Bastante defesa Tá vendo? Meu, ele sai espalhando a porrada aqui É, o que eu não posso pegar um no Unify, né? Pegar uma missão que só tem acordos, aí Vou dar um 2 aqui O bicho é bicho O barulho que legal Eu vou jogar mais com ele Eu não sabia que ele era tão bom assim Ó É, sabe aquele Warframe Que você não dá muito por ele? Né? Rapaz Será que dá pra fazer o aço com isso aqui? Posso não, desculpa Demus? Porque o bicho Ele é porradeira Vou pegar o Necramec lá Se o Necramec apanha dele Peraí que não tem nada O que falta aqui um pouquinho É o Farm, né? Talvez Como eu tô andando muito, né? Mas pra quem não pegou nenhuma vez Esse suporte de vida Até que tá legal Ó lá Deixa eu ficar mais pro meio aqui Usar o 2 aqui É, eu chamo quantos por cento? 52% ali, né? Tô pensando assim O que eu trocaria lá Dele, né? O que eu tiraria dele É, gente Suave, hein? Vamos lá Vamos lá Sai sem Gostei, viu? Gostei Esse barulho aqui Esse bichinho promete, viu? Esse bichinho Dá pra fazer umas coisas Bem... Não ganha com ele, gente Bom, deixa o likezinho No vídeo aqui Realmente o Baruki Me surpreendeu Ele tá muito forte Cadê? Por aqui pra baixo Gostei, gente? O Baruki realmente Ele é fogo, gente Lembra, o Baruki Se não me engano Você pega ele Na patinha Na patinha Você pega o BP As partes dele Vamos aproveitar Que estamos aqui no vídeo Só pra mostrar pra vocês Aonde vocês pegam o Baruki Tá? Então fica um pouquinho Mais extenso Mas vale a pena É um personagem interessante, gente Vale a pena investir nele, viu? O bichão Gostei dele, viu? Sabe o que ele lembra? Eu joguei muito No Diablo 3 Com o Monge E ele é muito semelhante Vamos ver aqui Aonde você vai pegar As partes dele, gente Tá aqui o Baruki O Baruki Você vai ter que vir aqui Você vai vir aqui Em Vênus Tá? Vamos aqui Em Fortuna Se eu não me engano Acho que é na patinha Que você consegue pegar As partes dele, tá? Porque eu acho que ele dropa Acho que ele compra Tudo na patinha Eu vou dar uma olhadinha Mas acho que eu não sei Se tem missões Que ele dropa ali Vou apertar o ESC aqui Vamos lá ESC Viagem rápida Vamos falar com Little Duck Tá vendo? Que é a nossa patinha Vamos apertar o 5 aqui Pra falar com ela Vamos ver aqui É, Vê Mercadorias Vamos ver aqui Baruki É, tudo aqui, gente Ó Baruki É O Baruki Todas as partes dele Estão aqui, ó É Infelizmente É na patinha Você compra por reputação, gente Tá vendo? 5 mil Ah, não é muita coisa não, gente 5, 5 Com mais 5 aqui É 20 mil, ó 20 mil você montaria ele, gente Interessante É lógico Pra liberar a patinha aqui, gente O que acontece? Então você tem acesso Ao Little Duck, né? Ok Aperta ESC Viagem rápida Deixa eu falar aqui, ó Você tem que fazer o que? Em fortuna Você tem que chegar no level 5 aqui Na reputação, tá? Pra depois Você ter acesso Aperta o ESC aqui, ó ESC Viagem rápida Little Duck, tá? Pra depois Você ter acesso Com ela Tá? E aqui Ahn Qual reputação Que a gente vai precisar aqui Quase no finalzinho, né? Eu acho que no 4, viu? Aparentemente 4 Eu acho Não sei se não precisa No 5 Mas acho que no 4, tá? E vai usar alguns itens Ó, toroide Pra construir Ó, toroide Só, ó É Vai precisar de toroide, gente Beleza? Então deixa o like no vídeo aqui Vale a pena Eu recomendo usar o Baruki, rapaz Então eu tenho umas coisas Pensando aqui Vou trazer um vídeo em breve aí Na conta principal Fala pessoal Um abraço pra todo mundo aí Deixa o like Que o Baruki é legal Vale a pena